Como diz o velho ditado, não há duas sem três. Por isso, hoje estou aqui para vos mostrar o terceiro livro da coleção Illustrated by the Author, que é The Hobbit. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações. Não se esqueçam que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado e também fazer parte da nossa membership. Como eu disse, hoje estou aqui para vos mostrar o Hobbit que saiu em 2023 e que faz parte então desta coleção, que são os livros ilustrados pelo autor, Illustrated by the Author, pelo próprio J.R.R. Tolkien. São lançados pela HarperCollins Britânica. Esta coleção começou em 2021 com O Senhor dos Anéis, que até à data nunca tinha tido uma versão ilustrada pelo próprio Tolkien. Com as artes do professor. Esta coleção sai sempre em dois formatos diferentes. Temos o volume de capa dura com capa de cido e com uma slipcase. E depois temos a versão padrão. A outra é de luxo. Aquela que eu vos mostrei é de luxo. Esta aqui é padrão de capa dura com Dust Jacket. Nós já temos aqui a resenha destes dois livros. Depois, em 2022, foi a vez do Silmarillion. Do Silmarillion eu não tenho a edição de luxo com a slipcase, mas tenho a edição de capa dura com Dust Jacket, que é esta aqui. Também já temos resenha no canal. E que também tinha sido algo inédito, pois nunca tínhamos tido o Silmarillion com as artes de Tolkien. E agora, em 2023, saiu O Hobbit. Que lá está, também saiu nos dois formatos, mas eu só tenho aqui o mais baratinho. Eu ainda pretendo ter o Silmarillion e o Hobbit na versão de luxo, mas uma coisa de cada vez, porque eu quero ter todos. Porém, grande parte dos livros do Hobbit são ilustrados pelo próprio Tolkien. Já a primeira edição do Hobbit, de 1937, tinha nove ilustrações a preto e branco e dois mapas. Porém, o que é que esta edição tem de especial? Esta edição tem mais de 50 ilustrações. Para além daquelas ilustrações que estamos acostumados a ver nas outras edições do Hobbit, as artes finais, por assim dizer, tem outras expressões das ilustrações. Ilustrações a preto e branco, coloridas, esboços das próprias ilustrações e também esboços de mapas. E ainda, manuscritos. Esta edição, em vez de trazer os mapas no livro, trá-los fora do livro, como extra. Temos o mapa das Witherland, das Terras Selváticas e o mapa de Thor. Que eu, a seguir, já vos mostro com mais detalhes. Já a edição do luxo, com a Slipcase, traz mais extras. Traz também um booklet, um livreto, mas eu depois mostro-vos isso quando a comprar. Antes de avançar, quero só deixar aqui uma ressalva. Porque quando este livro saiu, eu vi em alguns fóruns e também em alguns canais estrangeiros, que supostamente um livro traria artes exclusivas. E daí, entende-se, artes nunca antes publicadas. O que eu até achei estranho, mas pensei que talvez pudesse ser algum esboço que nunca foi antes publicado, alguma arte alternativa, algum manuscrito. Mas eu vi todas as artes, uma a uma, e procurei em todos os livros que temos de arte e temos todas já publicadas. Seja no The Art of the Hobbit, seja no Maker of Middleherd, seja no Artist and Illustrator, seja no Pictures, no History of the Hobbit, no Hobbit anotado. Ou seja, esta edição não traz nada de exclusivo, de inédito. Mas sim, pronto, reúne várias etapas da criação das artes de Tolkien para o Hobbit. E, é claro, juntas ao texto. Então temos aqui um livro perfeito. Porque o livro em si é lindo. Eles são mais caros. De facto, a edição de luxo é muito mais cara, não é? Esta aqui, ela é mais em conta e às vezes até está com boas promoções na Amazon. Por isso, eu adoro-as e para mim valem super a pena. E quem só tem estas edições aqui, em vez de ter as edições de luxo, fica muito bem servido. Mas agora, vamos nos aproximar e explorar esta edição. Já estamos aqui, então, com esta edição mais de perto para podermos explorá-la. À semelhança do Silmarilene e do Senhor dos Anéis, esta é uma edição em capa dura com dust jacket. Aqui, a cor predominante é o verde. Este verde escuro, lindíssimo, até agora é a minha favorita. Porque verde e preto são as minhas cores favoritas. Então, o verde já ganhou. O dourado foi também escolhido aqui para termos alguns detalhes em hot stamping em baixo relevo. Como, por exemplo, aqui as runas, que temos sempre presentes nas edições do Hobbit. Seja no front-spício, seja na capa, onde diz The Hobbit or There and Back Again. Escrito por Bilbo Baggins. Pronto, é essa informação que vocês podem encontrar também no fim da edição brasileira. Temos lá as traduções das runas. Depois, temos também em dourado a assinatura de Tolkien, illustrated by the author. E depois, aqui também, o smog em dourado. Este smog vocês encontram nas capas do Hobbit, quando temos, assim, este tipo de capas, onde a capa, a lombada e a contracapa formam uma só imagem. E aqui, na parte de trás, temos o dragão. Esta aqui é a edição de HarperCollins, de 75 anos, do Hobbit. Depois, dentro também aqui do anel dourado, temos em reserva de verniz, este detalhe aqui da capa, onde temos o sol e as montanhas. E aqui temos, em branco, The Hobbit or There and Back Again. E aqui também, em branco, o título do livro. Na lombada, temos as mesmas informações, praticamente. Aqui temos ainda o monograma de Tolkien e o simbol de HarperCollins, também em dourado. Aqui continuamos com as runas. E temos a amarelo e branco. Algumas críticas, aquelas críticas básicas dos jornais sobre o livro. E aqui, aquela informação aborrecida. Temos, é claro, as orelhas. Aqui temos uma pequena sinopse do livro. E alguma informação sobre esta edição. E aqui temos uma pequena bio do Tolkien. As folhas do Arda são azuis, assim, um azul bem escuro. E vamos tirar aqui a Dust Jacket. A capa é de papel tecido e temos, em dourado e prateado, aqui, estes detalhes. São exatamente os mesmos detalhes que tínhamos na Dust Jacket. Só que, assim, cheios de brilho, lindíssimos. E aqui, na lombada, temos também as mesmas informações, em dourado e prateado. O livro tem pintura trilateral. E aqui temos, mais uma vez, as runas. The Hobbit or Dare and Back Again. O Hobbit lá e de volta outra vez. By J.R. Tolkien. Vamos abrir, então, o livro. Aqui temos, logo, esta arte da colina. E de Hobbiton. Aqui temos The Hobbit, em verde. E uns anãozinhos. Isto aqui é um recorte de uma imagem. Do esboço de Tolkien. Aqui temos, mais uma vez, as runas. A lista de obras do Tolkien. E, como vocês podem ver, as folhas foram impressas em duas cores. Temos a maior parte do texto em preto, mas há alguns detalhes em verde. Por exemplo, as runas e o título do livro. Aqui no frontispício, temos, então, o Hobbit, por Tolkien. Com um prefácio de Christopher Tolkien, ilustrado pelo autor e o símbolo da editora. Ficha técnica. O índice. Lista das ilustrações. Temos o total de 51 ilustrações. Aqui temos um pequeno esboço do Gilbo. Vamos tendo também alguns desenhos pequeninos espalhados pelo livro. Aqui temos uma nota sobre o Hobbit. E aqui temos o prefácio para a edição dos 50 anos. Este prefácio tem algumas ilustrações. E nós encontramos parte desse prefácio nas edições que temos atuais do Hobbit. Muito do que eles escurtaram para as edições posteriores foi algum texto relacionado com estas imagens que pertencem ao primeiro rascunho do Hobbit por Tolkien. A edição de 50 anos saiu em 1987. Então, temos aqui este prefácio. Eles foram, então, buscar essa edição mais antiga. Aqui está completo. E depois, à semelhança das outras edições desta coleção, temos uma nota sobre as ilustrações por Randy Hammond e Christina Skull. E aqui é muito engraçado porque eles, aqui por baixo do título do capítulo, puseram esta frase. Este livro, com a ajuda de mapas, não precisa de nenhuma ilustração. Ele é bom e pode interessar a crianças entre os 5 e os 9 anos. Esta frase aqui foi dita pelo Rainer Hanwin, que era o filho do Sir Stanley Hanwin, que era o editor e fundador da George Allen Hanwin, que publicou o Hobbit. Pois o seu pai havia-lhe pedido para que ele lesse o Hobbit e ver o que é que ele achava desta obra. Então, é muito engraçado porque a criança aqui disse que o livro não precisava de ilustrações. E aqui estamos nós com uma edição que se dedica às ilustrações do Hobbit. Então, temos aqui a nota pelo casal Tolkienista, o Randy Hammond e Christina Skull. Temos aqui os títulos a verde. Aqui as runas também a verde. Aqui já temos uma ilustração. Aqui o primeiro mapa do Shire. Este mapa aqui não foi feito para o Hobbit. Ele foi feito para o Senhor dos Anéis em 1937. Quando o Tolkien começou a escrever a tal sequela com o Hobbit. Aqui temos a capitular também o I em verde. O título. E também a verde. Depois, ao longo do livro, vamos tendo aqui o nome do livro e o capítulo. E também as músicas estão a verde. Far Over the Misty Mountains em verde. O livro tem então os boços. Como temos aqui este do mapa de Thor. Algumas das ilustrações do Tolkien estão coloridas pelo H.E. Riddett. Que coloriu algumas artes do Tolkien para os calendários Tolkien que saíram nos anos 70. Então, a arte é Tolkien. A coloração, não. Esta aqui, por exemplo, foi colorida pelo próprio Tolkien. Aqui temos aquela tão conhecida arte de Rivendell. Mas aqui temos uma outra alternativa. Temos também, lá está, algumas artes que não estão, assim, completas. Esta é a chegada das águias. Temos aqui as águias e aqui o Bilbo. A chegarem à Batalha dos Cinco Exércitos. Temos aqui a morte de Smog. Aqui da porta onde eles entraram em Erebor. Aqui um anão. Aqui a vista da porta para fora. Temos aqui o sol, não é? O sol a pôr-se no dia de Durin. Então, como podem ver, este livro tem várias ilustrações. Algumas coloridas, outras a preto e branco. Alguns boços. Por exemplo, aqui um manuscrito que tem texto e tem um esboço mesmo do mapa das Terras Salváticas, das Witherland. Então, é um livro que tem muitas, muitas artes. Falta aqui falar sobre a folha. Ela é uma folha branca. Porém, não é desconfortável. Assim como o Silmarilene e o Senhor dos Anéis desta coleção. É uma letra bastante confortável à leitura. É uma folha porosa e ela tem alguma gravatura. É uma folha grossa. O Silmarilene tem a folha igual. Já o Senhor dos Anéis desta edição tem a folha com menor gravatura. Também porque é um livro com mais páginas, não é? O livro acaba aqui com esta ilustração do Bilbo a chegar de volta à Bag End. Aqui novamente os anãos. E aqui, se estamos interessados em Hobbit, vamos aprender mais sobre eles no Senhor dos Anéis. E é isto. Agora falta mostrar os mapas. O livro traz então dois mapas. Temos o mapa da Witherland, as Terras Salváticas, com detalhes em azul. A arte é preta, mas tem os nomes em azul. Muito bonito. E depois temos o mapa de Tror, que este sim está todo em azul, mas num azul mais escuro, mas com alguns detalhes em vermelho. E aqui por trás nós temos as runas lunares. Aqui estão elas, as runas. E é isto pessoal, vamos lá então terminar este vídeo. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de conhecer mais uma edição do Hobbit, porque Hobbits nunca são demais. Para vocês perceberem se vale ou não a pena ter esta coleção, vejam também os outros vídeos das outras edições que eu vos mostrei aqui, que nós também já trouxemos aqui para o canal, e se dão por vocês mesmos. Terminamos por aqui o vídeo, já sabem, os recadinhos do costume, se ainda não deixaram o like, façam-no. Comentem aqui em baixo o que acharam, se querem ter estas edições, se já têm, se não fazem questão, não se esqueçam também, deixem aí em baixo um valor de mais, um obrigado. Façam parte da nossa membership e não se esqueçam que também podem adquirir livros através dos nossos links da Amazon. Por hoje ficamos por aqui, vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. Tchau, tchau.